Olá, menininha, venha à janela Olá, menininha, venha à janela Ver o teu amor, que ele vai pra terra Ver o teu amor, que ele vai pra terra 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 Ele é pastor, vai, 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 ele volta a mim Ele é pastor, vai, 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 ele volta a mim Olá, menininha, venha à janela Olá, menininha, venha à janela Nãoininha, venha à janela O meu amor, que ele vai pra terra transplantée Oi, menininha, venha à janela Deixa a mówilar Nãoininha, venha à janela Deixa a mówilar Deixa a mówilar Vai, qui, vai, vai, ele volta a mim Deixa a mr important Vai, qui, vai, vai, ele volta a mim E por lágrimas 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 E por lágrimas